Afonso, bem-vindo ao empreendedores.pt, é um prazer estar aqui à conversa contigo, uma pessoa tão jovem. Bem-vindo também desse lado a mais um episódio do empreendedores.pt. Já vai perceber quem é o convidado deste episódio. Antes de explorarmos, porém, essa dimensão, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando comecei aqui a preparar esta nossa conversa, pensei, será que o Afonso já andou pelo mundo louco de Las Vegas? Já foste a Las Vegas alguma vez a jogar? Obrigado, Hugo. Antes de mais, agradecer por me recebes aqui. A resposta é não. Infelizmente ainda não. Mas eu também sou um bocadinho... Eu não faço parte desse jogo. Eu faço parte do jogo do desporto. Ou seja, nós vamos falar sobre apostas esportivas, mas eu entrei aqui através do ténis. E, portanto, ténis e Las Vegas ainda não é a mesma coisa. Não, mas há uma dimensão, e era isso no fundo que eu queria aqui explorar, que é... Porquê que as pessoas jogam? Seja... Porquê que as pessoas apostam, no fundo, não é? Seja em Las Vegas, que é o pináculo do jogo, ou se calhar Macau neste momento, seja em apostas esportivas, seja uma aposta informal com um amigo. O que é que... Já pensaste sobre isso? Porquê que o ser humano gosta tanto deste thrill da aposta? As apostas devem ser das coisas mais antigas que existem no mundo. Ou seja, os gladiadores tinham apostas neles... Havia apostas nas arenas. Nós dividimos um bocadinho na Beto Markets, ou segmentamos mesmo o apostador. Porque há pessoas que simplesmente querem ganhar um amigo. Por exemplo, se eu fizer uma aposta contigo, eu quero mostrar-te que eu sou o macho alfa e que eu é que percebo. Há apostadores que vivem com o... Acreditam que conseguem ficar ricos da noite para o dia. Isso é um dos grandes problemas que nós tentamos combater. porque as apostas esportivas são um jogo de matemática. É um jogo de probabilidades. Em que te consegues... Se conseguís lucro, te consegues pequeno lucro, consistente, longo prazo. Não é algo que consigas de noite para o dia. A Las Vegas eu associo um bocadinho à adrenalina. É como pagares para ir ao cinema, pagares para ir a um concerto. Ok, tenho 30 euros, vou ao casino. Vamos nos divertir. Sentir o coração a bater um bocadinho. Portanto, essa parte da diversão é certamente uma dimensão importante. Mas já aludiste a uma das coisas que eu queria aqui perguntar-te, que é justamente essa ideia que muita gente terá, que com uma aposta onde há dinheiro envolvido, a vida se lhes pode resolver de forma repentina. E, portanto, da noite para o dia acordam ricos, não é? Como é que vocês, e vamos destapando aqui um bocadinho o véu do que é a vossa empresa, mas como é que vocês lidam com esta, no fundo, quase que esta ganância, que é, ou esta ilusão, de que com uma aposta miraculosa, a minha vida muda de um dia para o outro? Nós podemos fazer comparação muito fácil com o Euro Milhões, que a maioria das pessoas compreende, que é as probabilidades de uma pessoa ganhar o Euro Milhões e mudar a sua vida da noite para o dia são praticamente nulas. De facto, quando se ganha, muda-se de vida. Mas esse não é um acontecimento improvável, é um acontecimento que acontece uma vez num quintilhão, que é impensável. É zero, quase que não. É zero. Ou seja, uma pessoa deve perceber o risco e recompensa do que está a fazer. E, se em vez de jogar-se no Euro Milhões, comprasse água e fosse vender para o Red Bull Air Race, poderia mudar a sua vida da noite para o dia mais facilmente. Muito bem. Então, vocês pegam nesta dimensão da natureza humana de que gosta de apostar, gosta do thrill, eventualmente, do entusiasmo da competição, provavelmente. Alguns também terão esta vontade de ter um retorno financeiro brutal. Pegam, portanto, nessas componentes, nesses traços da natureza humana e montam um negócio em cima disso. Que negócio é esse? Vou começar por dizer que é mais ou menos isso. Ou seja, porque nós temos dois públicos muito diferentes. E acho que é bom começar por aqui, que é o gambler, ou seja, o apostador. É a pessoa, como tu disseste bem, que gosta da adrenalina, acredita que pode ficar rico da noite para o dia. E nós aí temos um papel muito educacional. Porque esse é um cliente que pode ser nosso cliente, mas precisa de ter uma lavagem cerebral para perceber ou para ter expectativas acertadas. Porque, do outro lado, o nosso target são os investidores financeiros. Nós desenvolvemos um produto que torna as apostas esportivas um ativo financeiro. Ou seja, tu, eu, colocamos lá mil euros na expectativa de ter um retorno igual ou superior aos índices, aos fundos de investimento em ações, com um risco igual ou inferior. É esse o nosso objetivo. Ok. Muito bem, muito bem, entendido. E percebo essa dicotomia desses dois públicos. Mas então, antes de explorar, e até provavelmente cada um deles, desde logo a questão dos investidores, que eu tenho um gosto particular, mas qual é o modelo do negócio, então? Como é que vocês propõem fazer? A BetMarkets é uma plataforma que liga qualquer pessoa a especialistas em apostas esportivas. E quando eu falo em especialistas em apostas esportivas, estou a fazer uma equiparação aos gestores de fundos de investimento. Ou seja, uma pessoa que se especializou num mercado, que em vez de ser as ações, são as apostas esportivas, que ganhou uma vantagem face ao mercado, ou seja, tem um historial de desempenho acima da média, que entrega retornos positivos. E nós permitimos que qualquer pessoa replique o que estas pessoas fazem. Ok, portanto, vocês descobrem quem são esses, essas pessoas têm uma performance acima da média, portanto, apostadores profissionais, imagino eu, não é? E vão modelizar as suas apostas, mas como é que o fazem? Apenas seguem aquilo que eles fazem, vocês contratam-nos para eles dizer quais são os tipos de apostas que fazem, como é que transformam nisso num produto? Nós somos um mercado, ou seja, não somos nós os especialistas, nem somos nós os investidores, embora nós sejamos investidores. Nós conhecemos os especialistas, por causa do que vem antes da BetMarket, sabemos como avaliar, ou seja, trazemos a abordagem financeira para analisar historiais de performance, para saber, esta pessoa pode ser apelidada de especialista. garantindo esta qualidade, podemos fazer o pitch aos investidores, ou às pessoas comuns, dizendo, esta pessoa, ou este grupo de pessoas, tem os QPIs, os indicadores de desempenho, que fazem sentido para vocês confiarem um investimento. Mas antes disso foram falar com os próprios especialistas, para que se juntem à vossa equipa de alguma forma? Eles são o lado da oferta do nosso mercado, ou seja, eles não pertencem à nossa equipa, são nossos clientes, e nós também temos de os adquirir. Claro. Temos de lhes vender o nosso produto também. Porque eles o que vão partilhar é o seu mix de apostas, o seu portfólio, no fundo, de investimentos nas diferentes apostas, não é? Eles são quase como consultores. Exatamente. Portanto, depois vocês queriam, imagino eu, ou quer perceber quais são os experts, e já vou tentar perceber o que é, e como é que vocês catalogam alguém de especialista, mas, uma vez identificados, dizem, juntem-se a nós, partilhem aquilo que vocês fazem, para que clientes que gostem do vosso, enfim, que se possam identificar com a vossa estratégia, possam, nós possamos aqui, intermediar a modulação das vossas apostas. É isto? Exatamente. Muito bem. E como é que vocês, então, o que é que é um especialista? Como é que vocês classificam alguém como especialista? Que tipo de track record é que tem que ter? Isso é uma pergunta muito importante, ou seja, os especialistas estão na base do que é a BetMarket, porque, se nós não conseguirmos entregar retorno ao investidor, nós não estamos aqui a fazer nada. Um especialista é alguém que tem um historial de apostas, com mais de mil, duas mil, cinco mil observações, ao longo de um período de tempo considerável, um, dois anos, pelo menos. E vocês, onde é que acompanham as apostas deles? Neste momento, eles fazem-nos na BetMarkets. Antes da BetMarkets, ou seja, se nós estivermos a fazer por inspeção, é preciso que eles tenham as suas apostas verificadas por uma terceira parte. Ou seja, existem sites em que é possível tu fazes a verificação das tuas apostas, ou seja, tens alguma parte independente a dizer este historial de apostas é verídico, e nós podemos analisar a partir daí. Posto isto, nós analisamos também, e é o indicador mais importante, a vantagem face ao mercado, que é nas apostas esportivas, quando as apostas são criadas, ou seja, se nós formos ver a Porto-Liverpool, é possível apostar no Porto a 2.5. Quando esta aposta foi criada, não era a 2.5 que estava, ou seja, como é que as casas de apostas funcionam? Elas definem as probabilidades que os seus modelos prevêem, e abrem isso ao mercado, ou seja, as pessoas podem começar a apostar. As pessoas vão apostando, e as casas de apostas vão vendo como é que o mercado está a atribuir as probabilidades deste acontecimento. Tendo isso em conta, elas ajustam as odds, os payouts. Assim, é visto como aceitável, ou como indicador-chave, que as odds, no momento em que o jogo começa, são as probabilidades reais do acontecimento. Tendo isto em conta, se uma pessoa consegue apostar a um payout acima da probabilidade real no início do encontro, ele tem uma vantagem face ao mercado. Consistentemente, por exemplo. Consistentemente, sim. Isso é palavra-chave. aliado a esta vantagem face ao mercado, aos resultados, ao fim de cinco anos, de... E há pessoas que conseguem realmente bater o mercado. Eu pergunto isto porquê. Porque, e começando aqui a fazer algum paralelismo com o mundo financeiro, tradicional, vamos por assim. Supostamente, com raríssimas exceções que são, enfim, muito questionáveis, não há ninguém que consiga, no longo prazo, bater o mercado. Provavelmente não há ninguém. E, portanto, muitos gurus das finanças o que dizem é o próprio Warren Buffett, supostamente, o conselho que deixa para a sua família no dia em que ele morre é aposta em... no fundo, aposta no índice. Aposta em títulos que, no fundo, mimetizem a economia ou o índice. Portanto, isto, no fundo, traduz a consciência de que não há peritos ou que o perito, na verdade, não consegue bater o mercado. Portanto, e nas apostas, porquê que há de ser diferente? As apostas esportivas têm algumas particularidades que, embora nós digamos que são muito semelhantes aos mercados financeiros, tornam um produto distinto. Que é, 90% de dinheiro nas apostas esportivas é dinheiro emocional, não é racional. Ou seja, nos mercados financeiros temos algoritmos, ou seja, só há pessoas a porem dinheiro nos mercados financeiros com informação. Ou seja, ninguém vai comprar ações de Facebook porque eu gosto de Facebook. Isso não faz sentido. No entanto, a maioria das pessoas que aposta no Porto aposta porque é portista. Tendo isto em conta... Tem aquele viés, enfim, psicológico que acha que a sua equipa vai ganhar, não é? Tendo isto em conta estamos a falar de um mercado totalmente ineficiente que é as decisões não são tomadas com base racional. Ou seja, há dinheiro aí disponível dos adeptos que torna o mercado ineficiente. Ok, faz sentido. Mas eu ainda tenho outra questão que acho que é muito boa para responder à tua pergunta que é nós temos especialistas, ou seja, os que já têm um historial mais longo já são conhecidos pelos operadores de apostas. Porquê? Como eu te disse, eles têm em conta o que o mercado acha para definir as probabilidades. Os operadores de apostas fazem flags, ou seja, identificam os bons apostadores, ou seja, aqueles que têm informação ou que tomam boas ações com base na informação que têm. Nós temos especialistas que fazem apostas e nesse momento as odds baixam drasticamente. E os próprios influenciam o mercado. Exatamente. Eles têm o simples facto deles fazerem uma aposta de 100 euros mexem com o mercado porque estes 100 euros são vistos como smart capital. Tendo isto em conta, acho que é o melhor argumento que eu posso dar quando me perguntem se é possível ter... Portanto, tu queres esse tipo de pessoas com essa capacidade de influência como teus experts. Exatamente. Porque isto aqui diz que eles se eles conseguirem fazer o que fazem os operadores de apostas perdem dinheiro. Se eles perdem dinheiro eles estão a ganhar. Mas eles conseguem de alguma forma manipular o próprio mercado, não é? Se eles manipularem metem-se em sarilhos. Manipular neste sentido. Mas sim, uma ação deles influencia o mercado. Isto no mercado mais regulado como é nas ações já não pode acontecer, não é? Isto traz-me para uma outra questão que é a regulação. Qual é a regulação que existe à volta deste setor de atividade? Das apostas esportivas e no fundo produtos sucedâneos em cima das apostas esportivas. Isto é uma questão pertinente porque o rolamento de jogo é um rolamento novo, mesmo cá em Portugal e o conceito de negócio e da bet market ainda é mais novo porque não está previsto em lá nenhum. Ou seja, não sei se estás a para que quando a Liga Portuguesa de Futebol era predestinada pela Bet and Win ou seja, estamos a falar de há 10 anos desde então o mercado foi completamente banido ou seja, deixou de ser possível fazer apostas em Portugal e nos últimos anos nos últimos dois anos passou a haver regulamentação muito restrita e há agora os primeiros players mas estamos a falar de regulamentação que varia de país para país drásticamente. E vocês são sediados onde? Portanto, no fundo singem-se ou são regulados por que tipo de lei? Nós trabalhamos em Portugal somos sediados em Malta porque é onde as empresas de apostas esportivas estão sediadas porque a partir daí podem operar em todos os países da Europa se fôssemos sediados em Portugal não poderíamos operar em mais E vocês são considerados uma empresa de apostas esportivas ou uma empresa financeira? Uma empresa financeira foi por isso que eu te respondi que a BetMarkets é um conceito diferente porque nós não permitimos uma pessoa jogar uma pessoa não pode entrar na BetMarkets e fazer uma aposta só pode alocar investimento alocar mil euros ou uma pessoa tendo isso em conta é um produto que vai mimetizar portanto o tal expert e estes vossos experts operam em que tipo de mercados? Isso é outra regra para ser um especialista ou seja como deves perceber é impossível uma pessoa ser especialista numa coisa ampla ou seja especialistas são normalmente ou data scientists que desenvolvem algoritmos ou jornalistas ou antigos desportistas que se focam estritamente num desporto ou uma competição há algumas exceções por exemplo especialistas como nós temos turcos que fazem futebol basquetebol da Turquia porque são dois esportes muito fortes lá mas o normal é ter um especialista por exemplo em futebol italiano que faz a primeira e segunda divisão um especialista em MMA por exemplo um especialista em golf um especialista em esportes seja coisas muito específicas não há não há uma pessoa que faz aposta no campeonato português de futebol e na segunda liga de handball francesa isso aí não tem qualquer né mas vocês têm no leque de enfim de especialistas com quem trabalham cobrem uma variedade grande de esportes é isso? e de geografias neste momento temos 25 especialistas que cobrem 12 de esportes e há muito poucos a sobreporem ou seja quase tudo a nossa ótica é fazer um portfólio diversificado ou seja quantos mais esportes e competições diferentes conseguirmos melhor estava aqui a pensar que aquilo que disseste há bocado do dinheiro emocional eu percebo e portanto alimentar a parte da ineficiência mas à medida que este que este negócio se vai se vai consolidando isto nas apostas esportivas enfim já começa a ser um colosso não é? e que vão aparecendo empresas como a vossa não é expectável que a dimensão emocional comece a diminuir ou seja overall há de haver chineses a apostar aqui no Porto para manter o exemplo e que não querem saber nada do Porto versus Benfica versus Sporting vão seguir aquilo que são estatísticas etc portanto isso não vai ajudar a aumentar a eficiência do mercado isso é uma ameaça para vocês? eu espero que sim que haja menos dinheiro emocional porque as apostas esportivas são um problema grave no entanto de que se nós formos uma faculdade ou um clube desportivo vemos que toda a gente fala de apostas esportivas e não é por boas razões eu não conheço pessoas a esse extremo mas sei que existem milhares de pessoas que deixam de fazer coisas porque o seu dinheiro vai para as apostas esportivas isso aí não tem lógica nem do ponto de vista do investidor em relação neste momento o mercado é ineficiente ou seja as apostas esportivas já são grandes mas começaram há muito pouco tempo o mundo online tem 20 anos tendo isso em conta eu acredito que o mercado vai tornar-se mais eficiente mas se nos mercados financeiros que é um mercado super eficiente ainda é possível investir estamos a falar de uma janela temporal muito bem mas há uma coisa que nos mercados financeiros está a acontecer que é um crescimento grande enfim da inteligência artificial ou dos robôs etc e portanto aquele papel do 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 expert tende a diminuir e a ser substituído por big data que no fundo compila doses massivas de informação e portanto algoritmos que trabalham e que são bem mais poderosos que a cabeça de alguém achas que mais ano menos ano é isso que vai acontecer e portanto o vosso caminho também vai ser esse ou vão continuar a apostar nos seres humanos especialistas? é uma boa questão nós neste momento dos 25 especialistas já temos alguns que são matemáticos apenas ou seja por trás deles eles já não são uma pessoa já são um algoritmo a pessoa só está lá para ver que aquilo está a funcionar ou para ligar o computador eu acredito ou eu na ótica do investidor também prefiro confiar em números porque o desporto tem dados infinitos ou seja neste momento já se recolhem dados tudo e mais alguma coisa sobre o desporto no entanto há sempre a questão de vou dar-te um caso muito simples desportos individuais por exemplo o tênis em que é sempre a mesma pessoa acho que é normal aceitável confiares em dados estritamente se passares para um desporto como o futebol em que os dados são das equipas e depois há jogadores que falham por exemplo ou há algo que muda drasticamente por exemplo um jogo à porta fechada porque não há dados para isso aí o input humano ainda poderá fazer a diferença porque há coisas que os dados não leem pelo menos para já mas eu sou a favor dos dados sim muito bem portanto há de haver um mix por aí provavelmente portanto vocês assumem-se como uma empresa financeira e no fundo querem aqui com base o ponto de partida são as apostas desportivas são os apostadores os experts e portanto vocês depois querem alguém mesmo que não tenha interesse nenhum em apostas desportivas ou no desporto consiga ter ali um instrumento financeiro que possa fazer sentido então como é que funciona este vosso modelo como é que eu não quero saber de apostas desportivas mas quero ter a possibilidade de ter mais algum retorno do meu capital como é que eu posso fazer te falaste nos índices há pouco sobre o Aaron Buffett nós comparamos o portfólio dos experts da BetMarket com os retornos e variância do S&P 500 que é o índice norte-americano ainda temos poucos dados ainda temos cinco meses de dados mas se anualizarmos os retornos e o desvio padrão que obtivemos nestes cinco meses estamos a bater a média do S&P 500 dos últimos anos ou seja isso é um indicador muito forte para eu te abordar como investidor eu não te estou a dizer ponho aqui todas as tuas poupanças uma volatilidade provavelmente maior uma volatilidade inferior também no desvio padrão é inferior ou seja nós estamos a conseguir retornos superiores com o desvio padrão inferior para além disso estamos a falar de um ativo que não está correlacionado com o mercado ou seja se as ações da Apple e da Amazon descerem é normal que as outras todas deixam se um especialista tiver uma bad run ou seja se tiver a acumular perdas durante algum tempo isso não tem qualquer impacto nos outros especialistas ou seja nem com esta classe de ativos nem com esta classe de ativos não é afetada pelo resto da economia exatamente estamos a falar de um produto completamente isolado portanto numa ótica de investimento e procurando diversificar o teu portfólio com ativos que não estejam correlacionados entre si as apostas esportivas podem ter um papel bastante então operacionalmente como é que isto funciona eu tenho aqui mil euros que quero investir ouvi falar do vosso serviço como é que eu faço? BetMarkets.io registas-te fazes um depósito e selecionas os especialistas que queres seguir eu pago a quem? o dinheiro entra em quem? o modelo da BetMarkets ou seja seguindo os padrões da Amazon e do Bezos nós procuramos estar alinhados com o consumidor com o investidor ou seja para tu ganhar para nós ganharmos tu tens de ganhar tu como investidor só vais pagar ou seja só vais ter custos se os especialistas te derem retorno que é da mesma forma que nós ganhamos nós temos aí uma comissão nesse pagamento para além disso como nós colocamos estas apostas nos operadores de apostas também temos uma uma FII que vem da parte deles para nós desta forma nós garantimos que estamos todos alinhados ok não percebi a primeira parte ou seja como é que só ganhas se o apostador te permite trazer retornos tu segues um especialista só quando ele te der 5% de retorno é que tu lhe vais fazer um pagamento e é um pagamento percentual face aos lucros que ele te deu ok eu percebo isso mas como é que isto na prática se verifica quem é que assume o risco de não ter esses 5% és tu ou seja tu podes perder é um investimento no entanto só pagas se ganhas ok portanto eu meto lá os mil euros posso perdê-los todos mas só remunero o apostador se ele me trouxer retornos ok se não vou ter o retorno de quê vou perder aquilo que é o dinheiro porque a aposta não foi bem conseguida e portanto se for bem conseguida eu para além do retorno que tenho da casa de apostas se vou pagar ao investidor ok portanto eu pego o meu dinheiro e deposito na vossa conta é assim que o dinheiro é este o fluxo financeiro e vocês pegam nesse dinheiro de acordo com as as indicações dos vossos peritos vão apostar esse dinheiro vão colocar esse dinheiro nas casas de apostas exatamente de acordo com aquilo que foram os resultados vão vocês vão receber o dinheiro devolvem-me a mim o dinheiro e vão pagando pelo meio as comissões estiverem a pagar é isso muito bem quando é que isto nasceu vocês começaram a operar para cliente final quando? nós lançamos uma versão beta da plataforma da BetMarkets a 15 de novembro na semana a seguir ao Web Summit de 2018 de 2018 sim nós estamos a gravar isto a meio de abril de 2019 só para termos a informação exato estamos a falar de 5 meses neste momento já ultrapassamos 3 mil utilizadores ativos nesta versão beta com os tais 25 especialistas que te falei e temos crescido bastante bem porque é um produto atrativo neste momento para os gamblers ou para os apostadores porque o apostador normal está habituado a perder e aceita qualquer forma possível de ter lucro de alimentar o seu sonho ainda não estamos a fazer o target a investidores financeiros porque ainda temos poucos dados seja 5 meses ainda é pouco portanto aqueles dois públicos como dizias há pouco ainda se dirigem mais ao gambler mas o tal gambler aqui não tem a dimensão de excitação não tem aquela dimensão isso é um grande problema que nós temos mas eu vejo isso como um bom problema porque pelo menos nós sabemos mas ele não vem procurar a mesma coisa ou seja ele até pode esperar o retorno financeiro já um pouco mais enfim peneirado porque entretanto tiveram que pagar mais comissões mas tudo bem mas aquela aceitação no momento vai ter menos nós tivemos um feedback à questão de uma semana que ilustra o que tu disseste tivemos um feedback a dizer vocês são miseráveis porque eu em 3 meses com 100 euros ganhei 2 bom se nós fizermos se nós dissermos isto a um investidor em 2 meses ou 5 meses ganhar 2 euros com 100 euros é é um objetivo máximo para um investidor isto é miserável portanto porque ele não faz as contas por nome ou quanto é que ele na verdade ganha não é? ele com 100 euros queria ganhar 100 é é a ideia que eles têm nós temos o papel de educacional aqui ou seja nós vamos ter problemas já temos isso por certo por garantido em que há pessoas que se vão registar com expectativas que nós não podemos entregar mas nós acreditamos que as expectativas estão erradas daquele lado ou seja embora nós nos preocupemos com o cliente em em dar-lhe o melhor retorno possível nós sabemos o que é que é possível e o que é que não é possível vocês querem no fundo minimizar a dimensão pura de jogo sim mas portanto aquele gambler vicedíssimo na excitação na adrenalina e portanto quer o jogo ele não vai ser vosso cliente não é? ou melhor nós queremos que seja porque primeiro ele vai deixar de ser irracional nós vamos obrigá-lo porque se ele nos mas isso é transformar um gambler num investidor sim mas também tem a adrenalina das apostas esportivas porque ele saberá sempre ok eu tenho uma aposta no jogo de Portugal e vou torcer por Portugal no entanto vai torcer numa base com medida ou seja sempre racionalmente porque eu se meter os tais mil euros na vossa na vossa empresa como é que eu que tipo de liberdade que eu tenho em termos de alocação desse dinheiro eu posso dizer que só quero seguir a aposta daquele apostador num treinado de jogo não tem que ser num portfólio imagino que é esse o vosso trabalho exatamente vê o especialista como uma ação em que tudo o que a empresa faz são as apostas que ele seleciona ou seja tu investes num especialista e como é que surgiu isto agora sim já percebemos o que é que vocês fazem vou perceber como é que vocês estão a trabalhar como uma empresa essas coisas todas mas gostava de agora ir dar aqui um passo atrás e como é que isto tudo surge como é que isto surge então antes destes cinco meses não é? como é que isto surge e quando? eu estudei aqui na FEP no Porto e jogava ténis ao mesmo tempo ou seja jogava ténis a um nível quase profissional eu estudava e treinava estudava e treinava os meus amigos faziam apostas sabiam que eu jogava ténis e percebia ténis e pediam-me prognósticos eu como também fazia as minhas apostas conhecia estas plataformas de especialistas disse-lhes pá eu posso ajudar-vos mas não é eu a ter responsabilidade no vosso dinheiro eu faço a avaliação dos especialistas criamos um fundo e replicamos estes especialistas e foi isso que eu fiz durante quase três anos que ainda acompanhou a minha ida para Lisboa para fazer o mestrado criei um fundo informal com dinheiro de 20 amigos em que seguíamos especialistas foram três anos espetaculares isto foi quase a minha profissão ou seja eu estava nas aulas com o computador a receber e-mails para fazer apostas mas quando chegou ao momento de ok tenho de arranjar um emprego se eu arranjar um emprego eu não vou conseguir fazer isto deixa-me ver então se eu percebo porque isto é uma coisa curiosa tu criaste total fundo informal as pessoas sabiam que tu eras um não eras o especialista tu no fundo eras quase o broker eras o tipo eu fazia o trabalho que a BetMarket faz que o software faz fazias era manualmente basicamente tu percebias quais eram as opiniões de uma série de especialistas fazias mimetizá-las não é? exatamente fazias as tuas apostas e aquilo que era o retorno ia para o bolo e depois distribuias de acordo com a entrada de cada um era isso? ok e tu ganhavas ali uma comissão por este teu serviço sim mas estamos a falar de pouco dinheiro mas foi aí que tu o que é que tu aí desenvolveste? desenvolveste a paixão pelo negócio enfim por este negócio por por no fundo seres um alguém que consegue ajudar outros a ganhar dinheiro foi porque pensaste ok aqui se calhar está a base de um negócio e que eu posso e no fundo vou se calhar estar aqui o sonho das startups qual foi o treino e os caminhos mentais que te abriu esse processo? estamos a falar de 3 anos portanto houve muita coisa que aconteceu aqui mas eu eu fazia o highlight no na percepção de que as apostas esportivas podem ser um investimento estamos a falar de probabilidades puras ou seja é um jogo de números que que tem todos os ingredientes necessários para uma pessoa investir e eu desenvolvi esta rede de especialistas que que ajudou para começar a BetMarkets vi o que é ou seja eu entrei muito dentro desta indústria vi como é que os operadores também trabalham porque os operadores sabem que não estão sempre certos na definição das probabilidades e que que há formas de explorar este mercado que é o mercado do ineficiente houve algum momento especial em que tu tiveste assim um momento tipo eureca em que pensaste isto se calhar tem aqui um negócio que vale a pena explorar mais houve algum acontecimento particular isso aí foi no momento em que eu tinha de decidir se ia arranjar um trabalho ou não e me apercebi ok não existe nenhuma solução para eu automatizar o que eu estou a fazer se não existe uma solução para eu automatizar o que eu estou a fazer eu posso desenvolvê-la ok e levantaste essa hipótese e depois como é que a concretizaste ou melhor como é que foi o processo antes de concretizar como é que foi o teu processo de algo interno para perceber se aquilo podia ser de facto um caminho tiveste a ideia muito bem mas é um caminho como é que eu vou seguir quais são as coisas que eu tenho que pesar de um lado e do outro da balança e como é que foi esse teu processo nós estamos a falar com empreendedores então eu já no último ano do fundo eu já estava a pensar neste modelo que era neste modelo negócio arranjei um trabalho trabalhar com o meu pai com a possibilidade de flexibilidade de horário para me poder o teu pai tem uma empresa sim tem uma empresa para me poder dedicar a outros projetos o dinheiro que eu ganhava ia pagando a um developer para ir desenvolvendo a plataforma e trabalhamos assim durante seis meses ou seja eu recebia dinheiro e o developer ia construir e esse developer deixamos só fazer esta interrupção parece-me eu gosto de ir destes pontos de início porque podem ser fundamentais como é que tu o contrataste o que é que tu lhe prometeste e como é que tu o mantinhas focado naquilo que era o seu trabalho porque era uma não empresa em primeiro lugar abordei um amigo que adorou a ideia mas disse que não era capaz por ser uma coisa bastante grande fui abaixo passado um mês abordei outro amigo que já estava a trabalhar um profissional um programador muito bom mas disse que com o trabalho que ele tinha ele não tinha disponibilidade em último esforço procurei co-founders online fui a Lisboa a conhecer um programador e fizemos um contrato de freelancing ou seja este é o projeto será 10 mil euros força faz a meio do projeto nós estávamos a desenvolver eu estava não estava a ficar sem dinheiro mas não conseguia ganhar dinheiro porque tudo o que eu ganhava aplicava aí candidatoi-me ou assim candidatoi-me na altura era eu praticamente ao programa de aceleração da Universidade Nova de Lisboa e antes não tinhas o tal developer em freelancer nesse momento só tínhamos uma landing page para recolher e-mails e estávamos a desenvolver a plataforma o software candidato-nos ao programa de aceleração e entramos ou seja aí estamos a falar de 40 mil euros que entraram na conta cash cash e já era uma empresa nessa altura ou não? não ainda não era ainda não era empresa e aí foi o momento de profissionalizar a coisa ou seja nesse momento também o freelancer desistiu ou seja deixou-me no dia a seguir a nós sermos aceitos no programa de aceleração o freelancer disse que estava fora ou seja tive uma duas semanas para encontrar um programador mas aí já a tempo inteiro para a empresa que viria a ser criada foi fácil? não mas foi ou seja fui ao LinkedIn vi 50 perfis mandei 50 mensagens tive dois interessados e foi escolher um que neste momento está connosco e é ele que sabe tudo do software que desenvolvemos e pronto fomos para o programa de aceleração que começou em março aí já era eu e esse programador a tempo inteiro em maio já tinhas saído da empresa do teu pai já foi nesse mês de março ok em maio contratamos um segundo programador para fazer divisão back-end e front-end e tivemos seis meses em Lisboa no programa de aceleração o programa de aceleração não sei se estás familiarizado é quase como um curso de faculdade super direcionado às startups e super customizado ou seja nós tínhamos com base semanal conversas com industry experts ou seja pessoas que nos podiam aportar valor outros founders que já tinham passado por experiências semelhantes tudo e mais alguma coisa tivemos também mentores espetaculares que ainda hoje me ajudam imenso e acabamos o programa de aceleração em agosto a levantar uma ronda de capital com a Shilling Capital Partners que foram os investidores da Uniplaces da Unbubble da ZASC muitas empresas que se deram bem cá em Portugal em agosto foi também um momento em que o André se juntou à equipe mas espera aí antes disso estavas no programa de aceleração que tiveste contacto com potenciais investidores não é? sim e alguém que se entusiasma com o vosso projeto e meteu lá dinheiro logo? sim então isto aqui quem me ajudou muito foi o Manuel Sena da Will não sei se conheces da Frozen Yogurt são umas carrinhas de pão de forma pronto o Manuel ficou um grande amigo meu porque me ajudou imenso sem qualquer contrapartida e ele ajudou-me a percorrer todos os investidores que haviam cá em Portugal ou seja nós estávamos a procurar 150 mil euros e marquei reuniões ou seja fui falar com todos os investidores que há cá em Portugal estamos a falar de 6 ou 7 negociações para cá e para lá e assinamos o acordo com a Schilling tu perguntaste se eles dão logo o capital o acordo foi estruturado em duas trans ou seja no momento de assinatura eles deram uma parte dos 150 mil euros e dependendo de objetivos eles já deram a segunda parte do investimento muito bem e qual foi a sensação que tiveste quando o responsável deste processo tu disse sim senhor vamos 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 avançar o que é que sentiste naquele momento? acho que só quem passa por isso é que que sente ou consegue sentir o que é que isso é isso aí é a maior prova de de sucesso que o que tu estás a fazer está certo ou seja alguém confiar esta quantidade de dinheiro em ti praticamente na tua ideia no teu produto não tem palavras o que é que fizeste? qual foi a primeira coisa que fizeste quando tiveste a notícia? acho que mandei um berro no carro talvez não eu não sou muito efusivo também já vem da parte do desporto de controlar as emoções mas fiquei super contento passa tudo a ficar bem e depois percebeste que tinhas ali dinheiro na mão e o que é que depois de passar aquela euforia quando começaste a pensar mais friamente pergunto se tiveste algum momento em que pensaste hum mas eu agora preciso mais unhas para esta guitarra passou-te pela cabeça esse tipo de preocupações? eu acho que com todas as pessoas que eu falo sobre o investimento que estão de lado de fora ou seja houve pessoas com quem eu me aconselhei e há pessoas que me abordam para perceber como é que isso funciona eu acho que há uma perceição não tão certa do que é que é investimento ou seja 150 mil euros é imenso mas esses 150 mil euros para nós os conseguirmos já estavam discriminados como é que iam ser usados numa folha de Excel até acabarem portanto não houve qualquer alteração na forma de trabalhar tendo obtendo isso não obstante sim quando tu tens investimento de pessoas de fora se tu já davas o dobro a ti tens passado a dar o tribo e então vem há bocado interrompi-te junta-se um outro um outro sócio já estava previsto antes do do investimento era destas coisas que já estava prevista ou foi uma coisa que a entrada desse capital precipitou e quem é essa pessoa e porque é que como é que decidiram juntar eu dou muito valor se calhar porque passei por isso a quem se manda no empreendedorismo sozinho no entanto também lhe chamo malucos porque embarcar numa aventura de criar uma startup que precisa de financiamento em externo porque as startups não precisam sozinho não é aconselhável é aconselhável sempre que tens alguém que esteja lá para quando tu estás em baixo alguém que te dê uma visão diferente porque tu tens a tua visão terás sempre a tua visão se tiveres uma opinião diferente que desafie que te faça ver que às vezes há coisas que podem ser feitas de melhor forma é aconselhável então embora a ideia tenha sido minha desde o primeiro dia eu sempre procurei alguém que me pudesse ajudar porque não estamos a falar de uma ideia estamos a falar de criar uma empresa tendo isso em conta o André sendo vou-lhe chamar expert nos mercados financeiros que ele estudou em Londres finanças trabalhou em banca de investimento foi alguém em quem eu sempre tive os olhos em cima era um colega de faculdade é isso? ele foi da mesma faculdade da FEP que eu embora seja mais novo nunca fomos da mesma turma também jogou ténis mas também nunca se cruzaram por aí se cruzamos muito cruzamos jogamos na mesma equipa da faculdade mas não éramos amigos ou seja não criamos a BetMarket do dormitório de faculdade foi alguém que é quase como uma entrevista de emprego um recrutamento mas sendo para co-founder para parceiro nesta aventura é uma relação que se tem de desenvolver durante mais tempo e tem de ser uma escolha certa eu como estou muito ligado ao desporto e já teria esta expertise no mundo das apostas esportivas procurei alguém para posicionar a BetMarket junto do investidor financeiro porque era aquilo para ser a maior fragilidade não considerando a parte tecnológica era a minha maior fragilidade e nesse sentido era uma escolha óbvia e como é que convenceste alguém que está a trabalhar na banca de investimento como é que convenceste o André enfim que podia estar no seu trabalho de banca de investimento ganhar um bom dinheiro a deixar tudo e a juntar-se a este projeto e isso terás de lhe perguntar a ele mas eu posso-te adiantar os não os truques mas os argumentos que eu usei o que eu te falei de ser um investimento de ter os ingredientes para ser um investimento ou seja a banca de investimento hoje em dia está muito ou está de olhos postos como tu disseste os mercados financeiros estão um bocado estáveis estão mais estáveis a banca de investimento olha para e-sports para cryptocurrencies para blockchain como ativos que que merecem estar dentro do da mira da mira as apostas esportivas são o que se chama um ativo alternativo com esses ingredientes tendo a a história que eu tinha ou seja o vamos chamar o teste de mercado que eu já tinha feito as circunstâncias em que nós estávamos e a oferta porque isto é dele também BetMarkets passou a ser um filho dele acho que foram os argumentos os argumentos e até que ponto é que aí o lado mais mais romântico ainda por cima que agora está na moda de teres uma startup uma startup digital eventualmente enfim teres um crescimento escalar de negócio um crescimento brutal até que ponto é que essa essa expectativa essa quase que ilusão porventura qual é o peso que isto representa para ti e porventura também para o teu para o outro sócio eu gosto de pensar nisso mas se calhar não penso tanto como pensava antes de criar a BetMarkets ou seja o meu mestrado foi muito virado para o empreendedorismo ou seja na Nova em Lisboa existe eles chamam area of expertise de empreendedorismo ou seja tive aulas de venture capital por exemplo nessa altura eu queria criar uma startup porque tu ouviu-se os casos da Dropbox do Airbnb neste momento acho que isso está é focar no presente porque é uma aventura que neste momento já já nos enche as medidas e tudo o que vier depois disto é como é que foi a reação da tua família quando disseste ok vou deixar aqui o emprego etc e tal nomeadamente presumo empresa familiar e vou largar tudo para ter a minha fazer aqui a minha aposta reagiram duas formas sendo uma empresa na área das apostas esportivas não é não é algo que tu contes a uma mãe ou uma avó olha eu criei uma empresa de apostas esportivas no entanto eu tomei essa decisão quando fomos aceitos no programa de aceleração ou seja ok tu recebeste 40 mil euros vais para lá num programa para aprenderes também não será mal de todo neste momento com a ronda de investimento feita acho que é um motivo grande de orgulho muito bem o facto de teres empreendedorismo na família isso facilitou de alguma forma todo este processo ou achas que não tem influência nenhuma o teu processo mental etc depende do que consideras o processo isto é o negócio da minha família é um negócio muito tradicional é uma fábrica é uma indústria transformadora ou seja não tem nada digital no entanto desde os 10 anos que eu queria era ter uma empresa portanto eu já estava com o cérebro formatado para embarcar na aventura portanto já tinhas pelo menos esse não era uma linguagem etc que fosse enfim nova onde é que tu esperas levar esta esta empresa este projeto eu não espero levar a lá nenhum eu espero cumprir com o nosso objetivo que é tornar as apostas esportivas um ativo financeiro ou seja um produto que os investidores possam obter retornos ao mesmo tempo que corrigimos os problemas de de gambling das apostas esportivas porque acho que estando nessa indústria é a nossa obrigação ter um papel ativo nesse sentido e como é que tu vês enfim esta questão sempre dramática das manipulações dos jogos etc e até que ponto é que esse tipo de coisas pode pôr em causa também qualquer produto associado nomeadamente um produto financeiro associado a este tipo de acontecimentos e de atividades isso é uma questão que já me fizeram se o match fixing os resultados combinados ou se os nossos especialistas têm acesso a informação privilegiada para nós os podermos considerar especialistas minha resposta é exatamente a oposta os resultados combinados são maus para nós porque são resultados que fogem à norma do que deveria ter acontecido e um especialista conta as probabilidades são probabilidades de acontecimentos reais não são probabilidades de acontecimentos combinados nesse sentido eu falei-te no problema de gambling claro que nós gostaríamos de também ajudar na perspectiva de combater a combinação de resultados mas acho que isso é demasiado criminoso para nós conseguirmos ter uma mão ou seja é um assunto é um problema demasiado grande para que vocês possam tentar resolver no sentido de nós ajudarmos os desportistas acho que conseguimos no sentido de conseguir pôr à vista como é que isto acontece acho que é então um problema mais mundano e mais palpável para a vossa realidade que é há bocado dizias-me vocês são uma empresa tecnológica não é? ou pelo menos de base tecnológica e desde logo no início tiveste uma dificuldade com um developer hoje tens quantos developers é que tens na tua equipa? dois e vocês são no total quatro ok se tudo correr como vocês esperam com certeza vão ter que continuar a contratar developers etc e vocês são estudiados em Portugal há uma certa febre de startups em Portugal e portanto a procura de developers não é pequena isso é uma dificuldade grande conseguir arranjar talento porque há tanta procura relativamente bem remunerada em empresas com projetos relativamente interessantes como é que tu se é que vês esse problema como é que tu imaginas poder ultrapassá-lo é decididamente um grande um grande problema ou seja o mercado dos programadores está muito muito competitivo hoje em dia no entanto não há muitas há muitas startups mas se calhar nós já estamos num patamar que nos permite oferecer um bocadinho mais não em termos remuneração porque nós somos uma startup as startups não são as empresas que pagam melhor mas em termos de ownership ou seja nós somos uma equipa pequena qualquer pessoa que entre na nossa equipa vai ter um impacto enorme porque somos poucos e estamos a construir uma coisa ou seja o nosso negócio é muito escalável único ou seja não é não estamos a desenvolver uma coisa mais banal que que seja que não alicite tanto a pessoa e é isso um bocadinho que eu vejo os programadores os dois programadores que estão connosco eles veem a BetMarkets primeiro como também um filho deles porque são eles que criaram desde desde o momento de zero são eles que são responsáveis por tudo e porque estão a desenvolver algo que nunca viram e isso aí abona a nosso favor muito bem e como é que tu que idade tens? 24 24 como é que aos 24 anos és licenciado em gestão já tens ali alguma formação nesta área mas como é que tu te vês a ser responsável por uma equipa destas e como é que tens como é que tens aprendido imagino que muito com a mão na massa mas como é que como é que tu te educas estudas de alguma maneira tens algum mentor algum coach como é que te fazes este caminho pensando por onde começar eu sou muito transparente ou seja eu leio muito e isso ensinou-me a ser a saber que eu também erro e eu tenho errado muito mas também tenho aprendido imenso ou seja se perguntares a qualquer pessoa da minha equipa como é que eu era em termos de gestor no dia 1 ou há x dias para quando sou agora eu acredito que eles te irão dizer que estou melhor ainda com muito por desenvolver mas tem sido uma escola acho que criares a tua própria empresa é um curso para ti também nesse sentido tenho mentor sim e tão importante quanto isso é procurares falar com pessoas que passaram pelo que tu passaste sempre que precisas ou seja eu não tomo nenhuma decisão com base na minha cabeça eu procuro informar-me processar essa informação para tomar uma decisão seja decidir ok o que é que vamos fazer perguntamos ao utilizador vemos o que é que o Google diz como é que se deve fazer perguntamos a pessoas que passaram pelo mesmo e fizeram coisas do género e optamos tu disseste que serás melhor gestor hoje do que tu que eras aqui há uns tempos como é que tu te dás conta das áreas em que tens que melhorar não tenho tempo para isso o que é que é preciso hoje o que é que é preciso no próximo mês nós ainda estamos numa fase muito inicial e é isso os problemas vêm resolve-se os teus problemas são de tu lidas sobretudo com que tipo de problemas internos de desenvolvimento etc de relação com o mercado de comunicação é o que? podes continuar a dizer é mesmo assim eu posso dizer ok nós neste momento nós somos quatro mas temos mais três pessoas connosco não a tempo inteiro neste momento uma dessas pessoas é designer mas quando nós não a tínhamos eu tive de aprender a fazer os primeiros sketches da plataforma ou seja a primeira plataforma que nós tivemos foi desenhada por mim se um zero à esquerda ou era tive de aprender mesmo estamos a falar de programas de informáticos para fazer esses protótipos tudo o que vai aparecendo nós resolvemos é uma questão de definir prioridades porque nós temos muitas coisas a fazer o que é que é mesmo importante fazer hoje e o que é mesmo importante fazer no próximo mês e ir de cabeça vocês vão de têm dinheiro até quando? isso é uma pergunta difícil de responder vocês já têm vendas? não nós ainda não temos vendas porque é que é uma pergunta difícil de responder? é o mesmo perguntar-vos quando é que é o vosso break-even uma startup ou seja o nosso modelo de negócio sendo muito escalável sendo global e não tendo propriedade intelectual ou seja podendo ser facilmente replicado é um negócio que os players que chegarem ao topo primeiro ficarão lá e será muito difícil ou seja a grande vantagem competitiva deste tipo de negócios é estar no mercado estar no mercado vendo esse prisma nós precisamos muito financiamento para crescer rápido crescendo rápido quer dizer que nós estamos sempre a vermelho nós neste momento temos dinheiro até ao final do ano mas as conversações de investimento estão sempre para acontecer e e têm boas perspetivas? sim nós estamos agora a fechar uma convertible note de uma pessoa que conhecemos no Web Summit ou seja isso também foi uma grande prova para nós não está lá para ir ao Web Summit? não também mas foi uma grande prova para nós porque trata-se de uma pessoa não portuguesa que nos conheceu lá nunca tinha ouvido falar de nós que já tinha criado uma empresa na indústria das apostas esportivas e que a vendeu ou seja um empreendedor também conheceu-nos lá no dia a seguir mandando um e-mail olhem eu acredito piamente no vosso modelo de negócio adoro a ideia este sou eu foi ele que nos fez o pitch ou seja não fomos nós que fizemos o pitch para ele investir em nós foi ele que nos fez o pitch e estamos agora a fechar o investimento interessante muito bem portanto é fácil quando as coisas estão a correr bem não é? é entusiasmante dizias há bocado foi como recebes aquele primeiro financiamento é se posso dizer que sou o sobretudo pronto e estás preparado para que a coisa corra mal? acho que nunca estamos mas passa-te pela cabeça alguma vez que podes acordar um dia deste sonho que vais vivendo e afinal aquele investimento que era para vir não veio que há um problema qualquer sério ou que a equipa se desmorona ou qualquer coisa e de repente lá se foi eu acho que não devia dizer isto se algum investidor estiver a ver mas eu acho que nós já vencemos ou seja termos chegado até aqui para mim é uma grande vitória no entanto acho que ainda temos muito para fazer e se houver um dia as estatísticas estão contra nós ou seja a maioria das startups vai abaixo se um dia cairmos não foi por falta de esforço e de tentar muito bem Afonso chegando aqui aproximadamente do fim da nossa bela conversa há bocado falaste que lês muito educa-te também por essa via algum livro que queres aqui recomendar ou algum livro blog whatever que queres aqui deixar quem nos vai ver e ouvir e porquê? eu leio muito há muitos livros relacionado com startups e também o que me preparou ou não o que seja não mas pode ser também me foi aconselhado este na mesma na mesma ótica que me prepara para se um dia tiver de falhar ou para para todas para todos os problemas do mundo do empreendedorismo é o The Hard Things The Hard Thing About The Hard Things do Ben Horowitz que é um livro que relata que é um guru de Silicon Valley é um guru de Silicon Valley que relata a experiência dele na criação de penso que de três startups todos os problemas que teve de enfrentar ou seja despedir amigos não ter investimento ter de despedir 50 pessoas porque não há dinheiro ter de fechar portas acho que é uma bíblia para quem se quer aventurar no mundo do empreendedorismo é uma bíblia muito bem por fim onde é que podemos saber mais sobre sobre a BetMarket e sobre ti sobre a BetMarket se é betmarkets.io espero que esteja simples ou seja nós temos um rásco de conversão bastante bom qualquer coisa nós estamos sempre contactáveis de mim acho que o LinkedIn é a melhor forma se alguém quiser falar comigo Afonso Vieira BetMarket aparecerá com certeza Afonso muito obrigado pelo teu tempo alguém que está numa startup todo o tempo é escasso eu sei disso portanto muito obrigado por este por o tempo que tivemos aqui à conversa muitas felicidades para enfim para os próximos capítulos da BetMarket e temos que marcar uma próxima conversa quando houver aí um milestone qualquer que mereça um update aqui para a nossa audiência parece-te bem? Combinado combinado isso eu é que agradeço e se houver alguma coisa em que eu possa ajudar Afonso muito obrigado muito obrigado pelo teu tempo muito obrigado pela sua atenção acho que levamos aqui uma belíssima lição e até uma lição relativamente inspiradora de um jovem que que consegue fazer acontecer pega numa numa ideia que começou a ser desenvolvida bem lá atrás a transforma num negócio e consegue buscar financiamento e está só a começar portanto valeu bem a pena esta conversa espero por esse lado também já sabe www.empreendedores.pt até à próxima tchau 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 Tchau, tchau.